Sou técnica de enfermagem há mais de 10 anos, atualmente eu estou trabalhando numa UTI cuidando de pessoas com covid-19, pessoas contaminadas com covid-19, tenho vivido e presenciado momentos difícil, muito difícil, porque as pessoas chegam às vezes até falando e de repente elas têm que entubar e morrem. E isso é muito difícil para nós que estamos lá na linha de frente, que recebemos esses pacientes, porque a gente conversa com eles, muitos deles pedem, pelo amor de Deus, não me deixam morrer, outros, pelo amor de Deus, não me entuba. Eu nunca imaginava passar por isso, eu nunca imaginava estar vivendo isso, ver pessoas chegarem conversando e não retornarem para o leito, para as suas casas, para o leito de sua família, para os seus familiares. É muito triste ter que dar notícias, ter que dar notícias para o familiar que aquela pessoa se foi. Alguns ainda têm a chance de ligar para o familiar e conversar e falar, e a gente vê aquilo e de repente aquela pessoa morre. Para a gente isso não tem sido fácil, não está fácil, e os profissionais estão todos sobrecarregados com a situação, porque está faltando, está escasso o profissional, mas a gente está fazendo a nossa parte, aquilo que nos é cabível. E a ajuda que a gente pede é que fique em casa. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto